Olha gente, são agora me dá o horário 12 horas e 28 minutos, circulou nas redes sociais, a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp o 993276649, um vídeo vindo de dentro do 28 de agosto, Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, um dos maiores hospitais da nossa cidade e de pacientes reclamando de falta de condicionador de ar, ou seja, o ar condicionado pifou depois de alguns apagões que aconteceram lá no hospital e a rede de suporte não conseguiu dar conta, vamos ouvir. Falta de energia aqui e queimou, queimou o ar condicionado e essa paciente aqui está no isolamento de contato, que está com uma bactéria contagiosa e ela está aqui no leito junto com as pessoas que estão aqui, tá? E essas pessoas todas que estão nessa enfermaria estavam sem ar condicionado, só para você ter uma ideia, de repente você não é obrigado a saber tudo, mas um ambiente quente é um ambiente suscetível a proliferação de bactérias, é por isso que além de estar limpo, o ambiente também precisa estar resfriado. Me causa estranheza uma pessoa que tinha que estar dentro de um isolamento e estar no meio de uma enfermaria com outras pessoas. Lembrando que foi uma acompanhante de um dos pacientes que fez o vídeo, mandou para o programa da comunidade, mandou para o WhatsApp do Agora, para o 993276649. E várias, olha, e deixa eu só dizer para você que está aí do outro lado, a gente acompanha inclusive dentro da enfermaria a presença de ventiladores, isso é proibido também. Eu quero saber cadê a comissão de controle de infecção hospitalar que não está havendo essa situação que a gente está acompanhando aí. E fala que houve várias outras ocorrências dentro do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. No dia 24 teve o primeiro apagão, teve a primeira falta de energia do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, que fez com que todas essas pessoas passassem por essa dificuldade que elas estão passando, inclusive o ambiente ficando cada vez mais suscetível à proliferação de bactérias. Uma paciente com isolamento de contato, isolamento de contato é que ela não pode ser tocada, mas não sei até onde que esse isolamento de contato é eficiente para evitar que os outros pacientes realmente sejam contaminados com a bactéria que ela tem. E a gente está acompanhando essa denúncia que não é de agora, hoje é dia 31 de janeiro e a gente recebeu uma nota da Secretaria de Estado da Suzã. Entramos em contato com a Suzã, obviamente, com a comunicação da Suzã, para que a Suzã respondesse para a gente, dissesse para a gente que condições são essas e quais são as providências que eles estão tomando. Porque desde o dia 24 de janeiro, que o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, passa por apagões e o sistema de suporte de energia elétrica deles, os geradores, não dão conta do recado. A Suzã respondeu para a gente que está sendo providenciada a instalação de 12 aparelhos de ar-condicionados portáteis em um dos lados da enfermaria do terceiro andar do Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Os equipamentos irão substituir temporariamente o sistema de ar-condicionado central do local que foi comprometido, que é esse que foi aqui objeto da denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. A Suzã também diz que está providenciando a troca do compressor do sistema central da enfermaria junto à empresa de manutenção, que alegou não ter o equipamento em Manaus, o que ocasionou a demora na troca do equipamento, que teve que pedir de outro estado para poder chegar aqui à cidade. Mas a gente acompanha uma situação muito precária, muito precária ali no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. O paciente tem que levar o ventilador de casa para poder ter um pouco de conforto, mas o pior nessa situação, o pior dessa situação da enfermaria é a gente acompanhar o perigo da proliferação da bactéria. Nós não estamos só falando do desconforto térmico, do desconforto que as pessoas estão sentindo, por não ter o ar-condicionado. Nós estamos falando de uma unidade hospitalar com alto índice de contaminação, porque ela é referência, inclusive, quando a gente fala de queimados e tudo, e de cardiologia também. E agora a gente vê o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, passando por esse aperto. Por causa de toda essa problemática que o hospital passou, a gente obteve agora a informação, que já foi confirmada pela Suzã, que o diretor do hospital, o doutor Eduardo Mesquita, foi exonerado e deve ser substituído por outro nas próximas horas. 12 horas e 53 minutos, vamos lá, você que acompanha o programa da comunidade, chegou a hora de mais uma vez ele, nosso pequeno príncipe Emerson Santos, Minuto Oferta. Volta às aulas mais baratas da cidade na Tropical Multiloja, para você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas, para você comprar material escolar, a maior variedade com selo do Inmetro, produtos, é claro, que você só encontra aqui, a lista de material escolar completa na Tropical Multiloja. Saudanha Maria no Centrão, estou ao vivo, também nós temos na Praça Terreiro Aranha e no Shopping Via Norte. Agora deixa eu te falar um negócio, bater um papo contigo. Tá sem grana, né, mana? Tá sem grana, o filho vai voltar a estudar, ou já voltou a estudar e você precisa comprar o material escolar do seu filho, da sua filha e tá assim, ó, tá assim, ó, sem nenhum centavo, meu amigo e minha amiga. Então os seus problemas acabaram, sabe por quê? Porque temos aqui na Tropical Multiloja o Tropicred, sim! Olha só, muitas vantagens pra você, você comprando a lista do material escolar e é claro, aproveitando também, comprando tudo que você precisa pra sua casa em um só lugar. Avaliação de crédito rápido e fácil, só sua identidade e o número de celular e aí, alguns minutinhos, já sai o seu crédito a partir de 350 reais e você tem a facilidade de passar tudo em até seis vezes sem juros. Então tá sem dinheiro? Corre pra cá, aqui na Tropical Multiloja também tem essa vantagem, essa facilidade pra você, meu amigo, é o top crédito, é o sucesso na cidade. Todo mundo comprando, aproveitando, economizando, volta às aulas, a lista do material escolar mais completa da cidade é aqui na Tropical Multiloja. Lembrando que são três lojas, viu? Aqui na Saldanha Marinho, no Centrão de Manaus, na Praça Terreiro Aranha também e no Shopping Via Norte, onde você vai encontrar tudo, tudo que você precisa em um só lugar, volta às aulas mais completo da cidade é na Tropical Multiloja. nada de canto de sereia, o seu lugar é aqui, senhoras e senhores, bora comprar, bora economizar, compre, 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 compre. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, não sai daí não, viu? Ah, e um detalhe, amanhã tem programa que tem 15 pras 9, eu te vejo aqui na TV em tempo. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.